Salve amigo do AutoVideos, mais uma novidade direto do Salão do Automóvel e tem muito SUV aqui em Conrado Navarro e agora a gente está falando de um SUV inédito da Ford, você está lendo aqui Ford Territory, que história é essa Conrado Navarro? Pois é, essa cara de Ford que a gente está vendo a logo, mas não é uma cara de Ford dos carros tradicionais que a gente conhece, a gente está falando de um carro desenvolvido em parceria com a chinesa JMC para o mercado asiático que a Ford trouxe para experimentar a reação do público, que parece vai sim estar no nosso mercado e um concorrente para Jeep Compass e companhia nesse mundo dos SUVs que está bombando, Lian. Exatamente, então é um protótipo que foi desenvolvido lá no mercado chinês, a Ford trouxe aqui para o Brasil para sentir a reação do público e a gente sabe, esse segmento que tem Compass, que tem uma série de SUVs, por quê? Ele tem um porte, a gente vai acompanhando nas imagens aqui, ele tem um porte bem maior do que o EcoSport então a ideia é posicioná-lo acima do EcoSport para concorrer com esses modelos que o Navarro estava comentando e o design dele aqui, a gente nota que tem um DNA, uma pimentinha bem chinesa, hein? É, tem um interessante porque se a gente olhar para o design do carro, a gente vai ver que tem influência chinesa sim não parece com os carros Ford tradicionais, mas a Ford garante que ele passou sim por um grande banho de qualidade principalmente da Ford para atender os requisitos de qualidade da empresa nos mercados onde ela trabalha então ele tem essa aparência de um carro chinês, eu acho que vale a gente dizer isso, que tem sim essa característica de um carro chinês mas ele leva uma logo da Ford e isso merece muito respeito e ela sabe que o nosso mercado é exigente principalmente nesse segmento onde ela vai entrar Exatamente, mas a gente tem aqui as linhas marcantes, né? Do design da Ford e é interessante a gente notar o seguinte a gente está falando aqui do motor 1.5 Turbo, é a base do Dragon, mas esse daqui é um EcoBoost, né? Porque tem o Turbão que o Navarro adora Opa, caracol da alegria! Autorização bem compatível com o porte do carro, enfim, eu acho que com certeza vai entregar um bom desempenho a gente tem que lembrar que no Brasil uma preocupação grande é sempre a questão do consumo então da eficiência energética como um todo então um motor 1.5 com essa cavalaria deve atender bem e deve ser um motor econômico, assim esperamos Acoplado num câmbio automático de seis marchas e olha só esse entre-eixos aqui a gente sabe, né? O mercado chinês sempre valoriza muito a questão de entre-eixos a gente está falando aqui de 2,71, é espaço de sobra e a gente está falando desse aspecto chinês e tal agora quando a gente cair lá pra dentro você vai ver como ele tem alguns detalhes que remetem muito ao mercado de lá e aí é, mercado de lá, lembrando também sempre com qualidade Ford quando a gente fala de Ford, principalmente do ponto de vista histórico os carros mais confortáveis, muitos deles sempre eram Ford então eu acho que esse é um ponto sempre muito forte dos carros da Ford e que não ficou de fora no território então o interior é o que tem surpreendido todos os nossos colegas que tem visto o carro aqui, Linha exatamente, então a gente vai chegando e se aproximando aqui da traseira e é bem importante a gente lembrar, né? olha só, configuração Titânio então a gente sabe, tem o DNA da Ford e Navarro falou, história da Ford é utilitário esportivo é SUV, tanto que nos Estados Unidos ela está focando demais nesse mercado e agora, olha só essa traseira aqui olha essa dupla saída de escape aqui detalhes cromados bonito, hein, Navarro? é, o escrito com as letras separadas a gente já viu isso, por exemplo, no nosso EcoSport de outras gerações enfim, é uma coisa que é interessante que no mercado chinês se valoriza bastante em relação ao nome do carro enfim, tem uma linha cromada ligando as duas unidades aqui das lanternas também que é algo que a gente vê lá muito cromado na parte de baixo e prateado também que é algo que os chineses valorizam muito talvez, com algumas diferenças, ele surja para ser vendido no Brasil mas enfim, é um carro bem interessante linha de perto, ele chama bastante atenção então, vamos conferir por dentro agora abre a porta aí, leva a gente lá para dentro, Navarro vamos lá a gente embarcou aqui no Ford Territory e de cara, a gente estava falando aqui de alguns detalhes que remetem ao mercado chinês interior, claro, que é muito bonito aqui no Brasil, né, Navarro, a gente sabe que tem os desafios não é fácil manter um carro como esse você que tem criança, pode falar bem, né? é muito bonito, eu particularmente acho muito legal acho que a combinação dá realmente uma questão de charme, de status importante, o brasileiro valoriza isso mas tem os desafios, claro, da gente viver num lugar tropical e que aí, né, barro, sujeira, criança não é tão simples de manter limpo mas muito bonito, né, linha? inclusive com cores claras no painel, né? exatamente, uns detalhes aqui que remetem à madeira aqui, a parte de cima aqui com um material soft aqui não tão soft assim, mas com uma alusão à costura não tem a costura de fato, é só uma, né, uma imitação algo que também não é novo para o nosso mercado lembrando que a Honda já usou isso no HR-V, por exemplo uma imitação também de costura então, enfim, é uma artimanha interessante para dar um pouco de sofisticação mas é muito bonita a saída de ar, por exemplo com esse acabamento de madeira a central multimídia bem integrada aqui nesse desenho do painel os volantes sempre grandes da Ford eu acho muito legal também a gente lembrar disso, né? muito conforto dirigir o banco é muito gostoso então é aquela coisa que a gente falava Ford é sinônimo de conforto exatamente, pessoal e lá fora eu ia comentar um detalhe que a queda ali vamos colocar a imagem de volta ali da lateral para você notar como a queda ali próximo da coluna C ele lembra um pouquinho ali o 3008 o Peugeot 3008 eu fiquei com essa impressão e quando a gente nota esses comandos aqui a gente sabe que o 3008 nasceu com aquela inspiração em comandos por piano e tudo mais em relação ao design me lembrou um pouquinho aqui também, Navarro? tem sim, o console é mais elevado também aqui então você tem uma posição de dirigir que fica bem encaixado com os comandos bem à mão mas eu gostei bastante eu fiquei bem surpreso acho que é um carro que tem dado uma mudança aqui, outra ali para tropicalizá-lo bem ao gosto do brasileiro provavelmente a Ford vai fazer mais testes com os clientes a gente está anotando agora uma primeira impressão do carro e elas querem justamente colher a opinião das pessoas aqui no salão eu acho que com o ajuste aqui e o outro ali a gente tem mais um SUV pronto para brigar nesse nicho que é um nicho de SUVs mais caros mas que é um nicho que tem uma demanda muito grande a gente imagina que nos preços de Compass eles ficariam restritos mas tem número de vendas bem expressivos então as montadoras, as fábricas não querem ficar de fora desse nicho exatamente então a gente sabe hoje tem muito crossover aquela mistura toda às vezes tem modelo que é um pouco mais compacto outro maior que fica na faixa de preço então tem o Compass, tem o 3008 tem o CRV, tem o Equinox tem um monte de gente brigando nesse mercado os preços e às vezes a gente está falando de um a gente chama de SUV médio mas quando você vê alguém já está chamando de SUV grande então é um pouco confuso mas é um mercado gigante e que no Brasil aparentemente é o mercado da vez e vai ser por muito tempo todo mundo quer um jipinho então assim, esses jipinhos continuam crescendo, crescendo, crescendo e ficando mais caros também exatamente então pessoal, a gente está na emoção aqui do salão do automóvel agora há pouco você viu ali do lado tem gente gravando ali do lado de fora a gente agora vai ficar preso aqui dentro um pouquinho mas por quê? para trazer emoção, novidade de todo mundo automotivo é aqui com a gente então esse carro aqui está exposto vamos ver se ele vai chegar mesmo aí depois a gente testa e conta tudo para você então eu li a matéria agradeço muito pela sua audiência pela sua atenção curta, comente, compartilhe e aqui junto com o Conrado Navarro tamo junto não se esqueçam de compartilhar o conteúdo ativar as notificações seguir a gente por todo lado tanto para a gente trazer mais conteúdo para você valeu, até a próxima grande abraço falou